Fala pessoal, dica rápida para vocês, chip renegade 1.8 flex, mesmo vale para o diesel também, direção ficou dura, pesada, certo? Muito dura, dando mensagem no painel, avaria no sistema de direção, direção ficou bem pesada mesmo, bem dura. Qual que é a causa desse problema? Nesse vídeo eu vou estar explicando para vocês, nós já trocamos coluna de direção elétrica, vou ali mostrar ela para vocês, vamos lá, para vocês conhecerem, seja bem-vindo, sou professor mecânico parceiro. Seja bem-vindo pessoal, essa aqui é a coluna de direção elétrica do jipe renegade, certo? A mesma coluna da Foro, do Compass, a direção ficou pesada, qual que era a causa nesse caso? Era uma falha interna no módulo da direção elétrica, que é esse módulo aqui, esse módulo aqui, ele que pensa as informações para mandar para o motor elétrico, certo? Quando há uma falha dentro dele, ele não consegue acionar o motor elétrico, a direção fica pesada. Nesse caso, o que você tem que trocar? Tem que trocar o conjunto inteiro, não adianta você trocar o módulo, porque olha aqui ó, os plug do módulo não sai nenhum do motor, entendeu? Então nesse caso aqui para resolver, o que teve que fazer? Trocar a coluna de direção elétrica completa, ela vem com o módulo e com o motor, pode comprar usada ou novo, entendeu? Olha a marca dela aí ó, que sai ó, TRW, beleza? Entendeu? Olha lá, TRW e é original Mopar, certo? O que que acontece pessoal? O fabricante não fornece peças separadas justamente por ser uma peça de segurança, então quando dá defeito nela, o que você tem que fazer? Você tem que trocar completo, entendeu? Tem muita gente que tenta reparar o motor, mexer em módulo, olha lá a fiação é tudo lacrado, entendeu? Tem uns parafusos ali, mas vai na placa, olha lá, vai para dentro do motor, entendeu? O fabricante não fornece peças, justamente por ser um equipamento de segurança. Então o que que eu aconselho vocês aí? Ficou com a direção pesada? Testa a corrente que alimenta o módulo, quer ver? Tem um conector aqui ó, conector radical. Tem vídeo explicando onde chega a corrente aqui ó, no conector pequeno e no grande. Testou, tá chegando corrente, difusível tá legal, pode trocar o módulo que é ela mesmo. Ela vai dar código de fase também, código 3000, fase interna e modo de controle, beleza? Esse aqui vai para sucata, entendeu? Fica a dica para vocês aí, tem gente que troca buchinha aqui, troca rolamento, só que o fabricante não vem de peça original para isso. Equipamento de segurança não se repara, beleza? Fica a dica para vocês aí, direção pesada, N-Gate ponto, troca a coluna elétrica completa, beleza? Vou ficando por aqui, assistindo o nosso curso de mecânica aí. Lembrando, a coluna tem o módulo eletrônico, motor elétrico e tem um sensor aqui ó, de torque, ele vê qual a posição que você tá virando. Vou ficando por aqui, assistindo o nosso curso aí, grande abraço a todos aí, valeu galera!